Fala, Tecker! Hoje eu quero apresentar para vocês um editor vetorial que vai te ajudar a criar animações 2D no estilo anime. E o mais legal é que ele é 100% grátis. Mas antes, eu quero pedir para você não esquecer de curtir e compartilhar este vídeo. E se você acabou de conhecer o TecZoom, não esqueça também de assinar o canal e clicar no sininho, pois é desta forma que você me ajuda a continuar com o trabalho. É o seguinte, tem um vizinho aqui que está construindo uma casa, ou um prédio, não sei, e ele está naquela batição de estaca. Pum, pum, pum. Parece até uma balada. Então, se você escutar um bum, bum, bum aí no fundo, eu tentei limitar ao máximo os ruídos de fundo, mas como eu tenho um equipamento aqui muito sensível, ele acaba pegando. Então, vocês me desculpem. Mas agora, eu quero apresentar o Keiji Studio, que é um editor vetorial com ferramentas de animação 2D para você criar suas próprias ou seus próprios animes. O legal é que o software foi desenvolvido e criado justamente para ajudar quem gosta de mangá e anime a criar seus próprios narutos. Olha que sensacional. Então, hoje eu quero dar um overview na plataforma, um overview no editor. E se você achar que vale uma continuação, deixe nos comentários, porque de repente a gente pode até fazer um mini curso aí, demonstrando como criar um anime do início ao fim. Mas o ideal é que você veja o vídeo todo e se achar que vale a pena, aí sim você comenta aí embaixo. Então, vamos lá conhecer o Keiji Studio. Eu vou evitar falar muito hoje, né? Para a gente ir bem rapidinho na apresentação, por causa do Batistaca aí. Mas esse aqui é o site oficial do Keiji Studio. Aqui você vai encontrar todas as informações sobre o editor e também sobre o animador, porque ele foi criado para você desenhar e também animar. E também foi construído para que você possa criar seus próprios animes. Isso é bem legal, porque é um software bem voltado para quem gosta desta cultura japonesa. O código é aberto, então você pode estudar o código, caso você seja um desenvolvedor, ou então baixar o arquivo executável e instalar aí no seu computador. Tem versões para Mac, Linux e também para Windows. E depois que você realiza a instalação, você já pode rodar o software. E essa é a interface inicial do Keiji. Você tem aqui o local, a cena onde você vai criar todos os seus layers e todos os seus desenhos. Eu não sou nenhum desenhista, mas dá para ver que ele tem todas as ferramentas que você precisa. Então olha só, está aqui as ferramentas necessárias para que você possa criar qualquer tipo de arte e depois animar. Por quê? Ele tem uma timeline aqui em cima, onde você faz toda a animação. Então vamos dizer que aqui é o meu personagem, eu quero animar ele. O que eu preciso fazer é criar novos frames para que eu possa animar. E para fazer isso, olha só, você tem aqui a timeline e você tem como adicionar novos frames, que é a tecla F7 aí do seu teclado, aí do seu PC. E daí você vai iniciando aqui todos os frames, aí você tem os segundos que você pode fazer. E na animação é o seguinte, você faz quadro a quadro aquilo que você quer animar. Então eu vou fazer assim, vou copiar esta bolinha e no meu segundo quadro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela aqui. Daí no terceiro quadro eu já vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela um pouquinho mais para baixo. No quarto quadro eu vou pôr ela novamente mais para baixo. Lógico que na hora que eu rodar isso aqui vai ficar uma coisa de louco aqui, porque vai ser muito rápido. Mas olha só, olha lá, a bolinha andou na tela. Então é assim que você faz animações, quadro a quadro, utilizando as ferramentas vetoriais que você tem aqui. Então você tem tudo o que é necessário para criar qualquer tipo de personagem, de cenário e tudo mais. Lá no site oficial você tem até um vídeo demonstrando uma animação feita no cage. Olha só, é bem legal, é bem bacana. Show de bola, hein, Tecker? E se houver uma continuação eu vou chamar a minha filha. Ela é uma ótima desenhista, então eu vou pedir para ela fazer alguns desenhos e depois eu vou demonstrar como animá-los. E se esse conteúdo é realmente relevante, comenta aí embaixo. Porque assim é uma forma de vocês conhecerem a Maria Fernanda e a Maria Clara, que as duas desenham lindamente, elas ainda penam um pouco para desenhar mãos. Mas o resto fica sensacional. Eu sempre elogio, mas ali na hora que tem que dar uma crítica construtiva eu também dou. Então eu estou pedindo para elas trabalharem melhor as mãos dos personagens, das personagens que elas estão criando. Porque isso aí vai evoluir, né, e vai deixar elas cada vez melhor. Então é o seguinte, se vocês querem ver esta continuação, onde as meninas vão fazer os desenhos e eu vou mostrar como animar, deixe aí nos comentários porque vai ser um prazer. Mas vocês precisam me dizer se é legal mesmo ou não. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast, se tudo der certo sem o Batistaca. Tchau, 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 tchau.